Agora vamos ouvir a toada que concorre ao item Toada Letra e Música Toada Letra e Música Vamos ouvir, vamos ouvir a toada desta noite que concorre ao item Toada Letra e Música Com Davi Assayag Eu sei que sou vermelho e branco, tu vai garantir E a força do meu canto me faz testemido Eu te amo de paixão, meu boy, eu sou O toque do tambor da minha batucada E o toque ritmado da vaqueirada Sou amor, sou emoção Sou um poema de encanto que trata da alma cabocla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou cressa, sou raça, sou glória Sou pai Francisco, gás, o bar e castilina O encanto de boi é minha filha Sou pai Francisco, gás, o bar e castilina O encanto de boi é minha filha Eu sei que sou vermelho e branco, tu vai garantir E a força do meu canto me faz testemido Eu te amo de paixão, meu boy, eu sou O toque do tambor da minha batucada E o toque ritmado da vaqueirada Sou amor, sou emoção Sou um poema de encanto que trata da alma cabocla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou cressa, sou raça, sou glória Sou pai Francisco, gás, o bar e castilina O encanto de boi é minha filha Sou pai Francisco, gás, o bar e castilina O encanto de boi é minha filha Defendendo o item de número 11, toada, letra e música Davi Assayagui cantando Minha Sina Dinaldo Medeiros e Ismael Alfaia Onde ele cita vários personagens do Alto do Boi Como o Gazumbá de Jarvieira Para esclarecer aos nossos espectadores A história tradicional de pai Francisco e mãe Catirina Catirina estava grávida e queria a língua do boi Pai Francisco vai e mata o boi para satisfazer mãe Catirina Gazumbá é o personagem esposo de Guiomar E comadre de pai Francisco e mãe Catirina Travessou a fronteira nos quatro cantos do mundo Eu já ergui a bandeira Boi garantido é cultura da arte bem brasileira Boi garantido é cultura da arte bem brasileira Evolução 1 na Arena do Bombódromo em Parintins O boi garantido das cores vermelha e branca